Música Deputados integrantes da bancada do Oeste solicitaram ao governo do Estado uma audiência para tratar da situação financeira do Hospital Regional do Oeste. Localizado em Chapecó, o estabelecimento é considerado o principal hospital público do Oeste catarinense. Atualmente, a instituição recebe recursos do Sistema Único de Saúde e tem convênios com o governo do Estado, com a Prefeitura de Chapecó e também com serviços particulares. Segundo divulgado pela administração do hospital, a dívida atual chega a R$ 50 milhões, situação que deve piorar, já que atualmente a unidade gasta mais do que arrecada. Com uma receita mensal de R$ 12 milhões, o hospital soma R$ 16 milhões em despesas a cada mês, causadas principalmente pelo aumento dos custos dos insumos hospitalares. Segundo o coordenador da bancada do Oeste, deputado Valdir Cobalchini, a situação é preocupante. É uma região que atende, acredito, mais de um milhão e meio de pessoas. É o maior hospital da região, é o hospital referência em alta complexidade para todo o Oeste de Santa Catarina. E, obviamente, que nos preocupa muito, como bancada do Oeste, eu que sou o coordenador, a continuidade do atendimento do hospital, que 90% dos atendimentos é SUS. E por isso tem uma receita própria muito pequena. E aí a dependência em relação ao Estado é muito grande. Por isso nós solicitamos esta audiência ao governador, também conversei com o secretário de Saúde, no sentido de que a gente busque uma solução de forma que o hospital possa continuar atendendo a toda a população do Oeste de Santa Catarina. O presidente do parlamento, o deputado Moacir Sopelsa, também demonstrou preocupação com a situação do hospital. Esse hospital passa realmente por essas dificuldades. Os gestores abriram as contas e, de fato, enquanto nós tivermos um atendimento de um caso especial, como às vezes é uma fratura, a pessoa fica às vezes um mês no hospital e a remuneração chega a ser, se não me falha a memória, 400 reais. Então, não tem condições de um hospital sobreviver sendo 90% do atendimento SUS.